Vamos fazer a pipoquinha aí né pai Foguinha Fogo, chá Aqui tá a panela Olha quando vai começar a bater aqui ó Pipoca Já tinha que ter começado Mas vamos ver quando Deixa eu limpar aqui Olha aí Ó, vai começar Logo mais estamos comendo pipoca Fiquei até no final aí pra ver como é que se faz pipoca aí De jeito simples, fácil e grático Tá bom pessoal Ó Aqui ó Inteligente Botei um pouquinho junto pra Aquela nostalgia pura né Deixa eu ver Eu não sei se vai explodir essas pipoca aí Deixa eu ver no pacote se é pipoca explosiva Milho para pipoca Não, é milho para pipoca Adicione todos os ingredientes na panela Mexa bem até a calma Tá começando Tá começando Não comprem dessa bela dica que é ruim Não, tá começando Ó Tá começando É Quase começando É É É É É É Eu vou mexer aí pessoal e já volto, tá bom O pessoal acabou de mexer Porque o pano aí mexi né pai Aí tá pipocando Quando Quando a pipoca não explodir 2 segundos aí Aí eu vou tirar né Aí tá bom já Tô subindo Entramos Dica muito boa aí né Tá mexendo Tá mexendo de novo Funcionar a mexita de novo Vamos ver Acho que tá faltando óleo já E não vai pipocar tudo Quer fazer salgada ou doce? Salgada Vamos fazer uma salgada aí pessoal Não tem pipoca aqui em cima já Aí agora dá pra tirar ó Aí pessoal eu botei aqui e agora vou botar naquele pote lá Então acompanha Aí pessoal Passei já Caiu umas no chão mas eu ajuntei e comi né Agora vou passar um pouquinho de sal e tá ótimo Tá bom? Então é isso Ó pessoal eu passei aqui ó Uma coisa E agora é só comer tá bom? Eu passei um salzinho aí e vou comer Ó pessoal Ó eu comendo aí Pipoquinha gostosa Tá bom? Tá bom? Vamos comendo aí bem gostosa Caiu no chão Mas a gente tem que comer porque A gente é pães que linda Não tem que comer Deixa eu passar não Esse é homem E aí pessoal Deixa eu deixar o like Se inscreve no canal Tchau tchau Vou continuar comendo pipoca aí